Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. E pelo tempo que a alma não pega um corpo, ela não pode fazer nenhuma ação e não pode desempenhar papel algum. Então, é importante que a alma... Existe a importância da alma viva. E nós também temos de tomar ajuda e criar um relacionamento com o nosso corpo, com a matéria. Por quê? Nós a usamos e estamos sempre na companhia desta natureza do corpo. Sempre que há uma doença no corpo, pensamos que isto é por causa dos nossos karmas do passado, que provavelmente fizemos. Mesmo... No presente, temos a oportunidade de desempenharmos nossos papéis e acertarmos tudo. Então, em primeiro lugar, as vibrações de nossos pensamentos são importantes, porque essas vibrações são a primeira coisa que entram no corpo, as vibrações de meus pensamentos. Se eu fico com raiva, tudo no corpo é afetado muito facilmente. Minutinho. Minutinho. Como, enquanto fazendo ações, eu deveria estar vivendo uma vida de um Karma Yogi. Uma coisa é Karma Yoga, outra Karma Bugha. Karma Bugha também tem dois tipos. Um tipo, esse meu comportamento é de que eu sinto tristeza com cada coisa. Eu me sinto desrespeitada em coisas pequenas, eu tenho ego, em cada coisa pequena e não fico no meu auto-respeito. Tantos tipos diferentes de atitudes, estados mentais. Mas se eu sou um Karma Yogi, quando estou alimentando o meu corpo, eu fico na lembrança de Baba e como aquela comida. Eu alimento o meu corpo na lembrança e a alma é que alimenta o corpo. Então, hoje em dia, quando cozinhamos, mesmo naquela hora, eu deveria me lembrar de Baba, Mãe. As mães geralmente pensam, o que meus filhos gostariam de comer? O que a minha família gosta de comer? Estou ok, mas em primeiro lugar, vocês deveriam se lembrar de Baba, porque eu estou fazendo para oferecer a Baba. Este é o pensamento que deveria haver, e este sentimento, este Bhavana, é muito importante. E a vibração, essa emoção em direção à Baba, todos os que comerem daquela comida vão sentir essas vibrações. Mesmo que sua família não esteja no conhecimento, mas ao preparar a comida, enquanto na lembrança de Baba, e aí oferecer a Baba, e aí dar a eles, quando eles comerem aquela comida, a atitude deles também será tocada, e eles serão atraídos a Baba. Então, de manhã até a noite, a vida deveria ser de Karma Yogi. Qualquer ação que eu esteja fazendo, sentada no carro, vou em algum lugar, eu devo me sentar por dois minutos antes de começar a dirigir. Qualquer ação, pequena, grande, que esteja fazendo, qualquer Karma. Se eu estou fazendo aquilo na lembrança de Baba, estou vivendo uma vida Karma Yogi. E mesmo o meu corpo sentirá aquele poder do Yoga. Algumas pessoas que são um pouco preguiçosas, ou elas ficam dormindo, elas sentem sonolentas o dia inteiro, e outras que não dão descanso ao corpo o suficiente. Então, é importante dar descanso ao corpo, assim como comida. Algumas pessoas comem muito, outras não dão o suficiente para o corpo. Então, nenhum dos dois é bom. Tudo que é necessário, a necessidade de cada um é diferente. Então, alguns comem mais, outros comem menos, mas quando você fica mais velho, você precisa de menos comida para o corpo, porque você não trabalha tanto quanto você é jovem. Então, o corpo não precisa de tanto. E aí, o corpo não tem poder suficiente para digerir. Então, eu tenho que tomar conta do meu corpo. Então, meu corpo também cooperará comigo. Didiman Mohini dizia que se eu permanecer Karma Yogi o tempo todo e me lembrar de Baba enquanto fazendo ações, isso vai acertar meu Karma Boga. Quando há um problema comigo, eu não deveria sentir tristeza, nem ficar desanimada. Eu deveria permanecer na lembrança de Baba e continuar a fazer o serviço que estou fazendo. O tanto que posso ficar, não apenas como Karma Yogi, seja para mim ou para a minha família, sempre pense que tudo o que eu estou fazendo, eu deveria estar servindo, baseado em um pensamento grande, além. Às vezes, as pessoas falam, eu não consigo fazer tanto serviço, mas eu fiz esse tolho muito bem, e aí eu vou enviar para você, vou enviar para a Pesfila, de forma que todos possam comer. Então, todos podem fazer um serviço além, ilimitado. Mesmo um serviço da mente ou o físico. O Baba diz, alguns serviços são muito sutis. Eu sempre deveria me lembrar que eu deveria fazer serviço ilimitado, mesmo que seja sutil o serviço, eu deveria manter para todos bons votos. Tudo, quaisquer o sans card das pessoas, a cooperação que eles precisam, eu deveria fazer isso, ter bons votos para eles, bons sentimentos para eles. Eu não posso dizer que eu simplesmente vou ignorá-los ou que eu vou ter alguma visão diferente para alguém, não. Mesmo que os sans card deles não sejam bons, eu deveria manter bons votos por todos. Eu tenho visto na Harmony House, há tantas pessoas que vêm na recepção, quando eles chegam, algumas pessoas falam, não é de uma forma muito respeitosa, mas quando eu converso com eles, eu converso bem, com um bom jeito, eu não falo que você não deveria fazer isso, eu falo com bastante respeito. E depois de um pouco de tempo, até o tom deles muda. Eu não posso simplesmente dizer ah, você deveria fazer isso e não deveria fazer. Às vezes é importante, mas ao respeitá-los é uma coisa diferente. Então, é necessário respeitar as pessoas. Algumas pessoas não têm esse sans card de respeitar. Então, como eu posso mostrar a eles? Como ser um exemplo? Então, eu posso mostrar e eles podem aprender de mim. Isso é um ato. E baseado nisso, a alma, eu, a alma, me beneficio, me beneficia o corpo também e eu recebo o retorno. Então, tudo isso é além. Hoje em dia, a gente recebe tantos tipos diferentes de notícias de que tem tantas coisas acontecendo na natureza, em algum lugar, não chove. Então, mesmo a natureza, deveríamos dar nossas vibrações, bons votos à natureza, sempre que nos sentarmos em yoga. Sentarmos em yoga, devemos dar vibrações à natureza. Servir à natureza de um modo ilimitado, com boas vibrações. Eu dei o exemplo do tole. Algumas almas dizem eu fiz toles, então posso enviar. Mas há algumas leis, sempre que você vai ao centro, geralmente tudo é feito lá no centro, mas hoje em dia não podemos pensar assim porque se tornou ilimitado. então qualquer tipo de atmosfera ao redor, tudo que vocês fizerem na bandara de baba, a gente oferece a baba e então comemos. Então, baba dá tantas direções para nós com relação a cozinhar, a oferecer tudo. Então, sempre que a gente tem tempo para o serviço, há muito serviço que acontece em Peace Village, que é um serviço de além ilimitado. Sempre que algumas almas fazem tole, comida, eles oferecem a baba e então as sisters comem. Existem regras, existe o shirimat, é muito profundo e eu deveria entrar nessas profundezas, deveria aprender e o tanto que eu aprender eu vou me beneficiar, porque lá fora tantas coisas acontecem, tem muita chuva, muita neve em um lugar ou outro, tantos tipos de calamidades. Então, eu deveria cooperar à natureza de modo que todos recebam o que precisam. O Shanti. O Shanti. O Shanti. O Shanti. O Shanti.